Ah, ah, DJ! Ah, 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 ah Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso ficar E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui então E dessa vez aqui eu vou falar aqui sobre Esses negócios de brilho de youtuber O que que tá virando isso aí mano? Nossa senhora Você entra lá no Youtube lá pra ver um vídeo Da hora mesmo assim, aí você já vê lá Treta de não sei o que, de youtuber não sei com quem Lá mano, só tá tendo treta Só no Youtube mano, que que é isso aí mano? Cadê a paz de vocês Mano, cadê a paz velho? Tipo assim, se você não gostou do conteúdo Do cara mano, vamos deixar quieto Mano, dá o dislike lá e para De ficar fazendo vídeo aí, te mano Cara, mesmo, passa aí no pau É o mano Você tá vendo vários canais aí Já começando no início, já começando a falar De youtuber famoso aí Que por causa de um erro aí Todo mundo começa a falar E o cara se aproveita em questão disso E começa a falar do cara também aí Pra ganhar alguns inscritos também né mano Que nem o Aruan Félix lá né Que eu fiz um vídeo até falando dele aí A atitude dele mesmo assim Que foi uma atitude muito, muito estranha mano Porque você quebrar uma placa daquela lá Também é foda mesmo Não tem como ninguém te criticar né Porque é foda mano, é louco Quebrar uma placa daquela lá Mano, o sonho de muitas pessoas aí Eu acho que depois que o Aruan começou Cortou a placa do Youtube Começou a guerra do Youtube né Youtubers aí, tudo brigando mano No Youtube lá Mas é foda mano O Youtube tá aí mano Pra você interagir Fazer seu conteúdo mano E deixar o vídeo dos outros mano Se você não gostou mano Vamos respeitar Não vamos ficar brigando um com o outro Não mano Tipo assim, você quer assistir um vídeo no Youtube Esse dia mesmo aí ó Tava querendo assistir uns vídeos no Youtube Conheceu uns novos canal aí né Eu via canal pequeno já falando de Youtuber famoso Já de briga essas coisas mano Brigando com os caras Mandando resposta Mandando intimação com os caras mesmo assim Intimando pra sair no braço mesmo Que que é isso mano Paz mano Cadê a paz de vocês Vamos parar de guerra mano E tem cara né Tem gente que Que não gosta de conteúdo de outros Youtubers né Aí tipo assim Tem aqueles livros lá De alguns Youtubers famosos Que criam os livros lá e tal Tem cara que compra só pra queimar E fazer um vídeo pra postar no Youtube lá Pra ganhar Acho que inscritos Pra ganhar fama em cima disso mano Esse dia eu vi um cara Queimando o livro da Kefra mano No Youtube lá cara Mano Que que você tem na cabeça velho Mano Se você não gosta do livro Pra que você vai comprar E vai queimar Pra ganhar audiência em cima disso mano Você acha bonito essas coisas aí mano Vamos parar com essas coisas aí mano Que é feio pra caralho mano Nossa senhora Eles eu fico nervoso também Com essas coisas aí Porque eu vejo várias coisas Vazando no Youtube aí mesmo De briga Um queimando o livro do outro Um xingando o outro Desmoralizando o trabalho do outro mano Vamos parar com essas coisas aí mano Você tá no Youtube mano Não foi pra ficar Arrumando treta no Youtube não Pra você fazer seu conteúdo mano Faz seu conteúdo Faz seu vídeo mano E vamos parar dessas coisas aí De ficar xingando um ao outro aí Debate de Youtube Guerra de Youtube Tá virando o islam com o Brasil mano Nossa senhora Tá pior mano Tá pior Os terroristas ameaçou Mas os brasileiros que tá se matando aí Fazendo um vídeo pro outro Criticando o conteúdo do outro mano Vamos parar com essas coisas aí mano Nossa senhora Para os caras aí que chega né E já começa a xingar os outros mesmo Aí no Youtube mesmo Até nos comentários também né Mas mano Vamos respeitar mano O conteúdo dos outros mano Você ficar fazendo vídeo Desmoralizando todos os Youtubers mano Que mancada vai ser mano Daqui pra frente Nossa senhora Vamos parar com essas coisas aí mano O negócio tem que ter paz mano Paz mano Cadê a paz Desmoralizando o outro Um xingando o outro mano Que que é isso aí velho O Youtube é pra você criar seu conteúdo Ganhar seu público mano E interagir com seu público Mas parar de xingar o outro Vamos ter humildade aí Vamos ter O companheirismo mano O companheirismo é tudo mano Na vida do Youtuber mano Agora se um ficar criticando o outro Vai dar na onde cara Onde você vai chegar com as críticas E que essas coisas aí Que tá virando guerra de Youtuber Hein mano Que que é isso aí mano Youtuber tá aí pra fazer a alegria das pessoas Não pra ficar guerreando aí De um fazendo vídeo Xingando o outro mano Ninguém quer saber dessas paradas não mano Hoje em dia As brigas tá assim né É Um quer brigar com o outro Aí vai lá e faz um vídeo Faz um vídeo Um xingando o outro Nossa senhora mano Onde vai parar essas coisas aí mano Se quer sair na mão velho Sai na rua mesmo E não faz vídeo não mano Porque ninguém quer saber dessas coisas De briga de Youtuber não mano Vamos fazer um negócio da hora aí mesmo Interagir aí com as pessoas mesmo aí ó É mais paz mano Sempre paz e interagir com as pessoas né cara Vamos fazer uns vídeos da hora aí mesmo Pro canal aí Vamos parar de guerra mano Vamos fazer uns vídeos legais aí Parar de ficar criticando um ao outro aí mano Se você não gostou do conteúdo do cara mano Pra que você vai ficar xingando o cara Desmoralizando fazendo vídeo aí Pra espalhar pro mundo aí Com o cara é isso e é aquilo mano Se você não gostou mano Dá dislike aí Para de ficar xingando os outros mano Se você gostar Se você fosse gostar Que meu carro tá Você iria gostar Se alguém pegasse seu conteúdo E ficasse xingando você Colocasse seu vídeo lá Pra todo mundo ver E se criticando Metendo pau na pessoa mano Você iria gostar Você não iria Claro que não Porque ninguém gosta dessas coisas aí Você cria seu conteúdo Você sabe que é difícil Pra criar um conteúdo Tá ligado É difícil mano Você tem que gravar Editar Depois escolher a capa lá Que vai ficando no YouTube E depois divulgar mano Dá trabalho mano Dá trabalho Muitos trabalhos E os YouTubers Um detonando o outro mano Que que é isso Eu sei que meu canal não é grande O bastante pra falar dessas coisas aí Mas eu tô falando Porque é o que eu vejo mesmo Como o público Eu sou um público Que assiste também os vídeos aí De vários YouTubers Eu tô vendo várias guerras Que tá tendo aí E tá feio essas coisas aí mano Vamos parar com essas coisas aí Vamos fazer uns negócios da hora mesmo E essa é a minha opinião Sobre guerra de YouTubers aí mesmo Se você não gostou mano Dê deslike aí mano Se você gostou Deixa o seu like aí Se você concorda com a minha opinião Sobre guerra de YouTubers aí Coisa de briga aí mano Conteúdo de YouTuber mano Tem que ser um conteúdo Pra dar risada Pra trazer alegria pra pessoa Pra trazer aquela paz Pra trazer aquela tranquilidade Na hora de De lazer A hora que tiver tudo ruim O cara vai lá assistir seu vídeo Já vê coisa de briga mano Às vezes a vida do cara Já tá ruim Vai lá ver suas brigas Ainda no YouTube mano Vamos parar com essas coisas aí E vamos trazer a felicidade Mais pro outro Dessas pessoas brasileiras Que assistem vocês aí mesmo E é isso aí Minha opinião foi essa Se você gostou Inscreva-se no canal Deixa seu like Deixa sua opinião Seu comentário Aqui embaixo Aqui pra mim Adicione nos favoritos Meu vídeo E compartilhe pra geral É isso aí galera Espero que vocês estejam gostados Fui